Olha só, pessoal, mais um Falacarlão Internacional para todos vocês aqui. Eu estava falando agora com o embaixador da Índia aqui nesse evento maravilhoso que a Câmara de Comércio Brasil Índia realizou aqui em São Paulo. E agora, de uma vez só, eu tenho três. Aqui, desse... Como é que chama aqui? Vamos tentar ver aqui. Quem que é quem aqui? Shri Shanshai Kumar Nishad. Nishad. Você compreende tudo sobre pesquisas? Eu sou o ministro de Uttar Pradesh. Eu sou o melhor presidente do Bhagavan Ram, o mais jovem do Nishad Rajgur Raj Maharaj, o filho genético do Dr. Sanjay Kumar Nathara. Eu sou a comunidade de pesquisa, para o desenvolvimento de pesquisa em toda a Índia. Então, eu convido a Invescitor Global, em 2003, em fevereiro, em Uttar Pradesh. Uttar Pradesh foi o desenvolvimento de Uttam Pradesh. Em todos os sistemas, em todos os sectores, como a IT, tecnologia, ou de defesa, ou de manufatura. O que foi o líder do Dr. Sanjay Bhoshle, o deputado do Dr. Sanjay Bhoshle, e outros delegados do Dr. Sanjay Bhoshle, são administrativos da bendingão do Dr. Sanjay Bhoshle. Sim já구요. A desự左右EDR Diaz, é a movimento do Dr. Sonja Bah donuts, e as apoiadas do Dr. Sanjay Bhoshle. O deputado do Dr. Sanjayones. Agora, nósón times de colimbprofit Ok, vamos tentar traduzir aqui o que ele falou aqui para nós, que eu não entendi. O senhor Nishad é ministro de pescas, ele é parte da comunidade de pescadores, do nordeste do estado de Uttrapadesh, e ele falou sobre os assuntos globais no Uttrapadesh, em fevereiro de 2023. O estado de Uttrapadesh é o maior estado da Índia, com 220 milhões de populações, como o Brasil, é maior que o Brasil. Maior que o Brasil, mais ou menos maior que o Brasil, mas contribuiu mais ou menos 8% para a PIB da Índia, mas porque o estado está crescendo muito, buscando investimento em informática, farmácia, em segurança, defesa, agricultura, e vários setores de economia para crescer. Ele está muito feliz aqui no Brasil, ele gostou muito do Brasil, eu estou só 24 horas aqui, aqui só no Brasil, mas gostou muito. Eu disse que você só está 24 horas, mas muito feliz. E que todo mundo seja bem-vindo para a Índia e para o Uttrapadesh, para investir, para fazer uma parceria com a Índia e o Uttrapadesh. Maravilha, você vê só, né gente, o pessoal lá, 230 milhões de habitantes do estado, eles estão todos aqui dando uma lição, como falou o Furlan para mim na entrevista passada aí, que dando uma lição para a gente do Brasil, nós temos que ir também lá e estar presente no mundo internacional para vender os nossos produtos. É Mr. Sri Brajé Patak. Ele é o deputado-chef, Mr. Coma Vice-Governador do Estado do Uttrapadesh. Sim, perfeito. O Mr. Brajé Patak é o Vice-Governador do Estado de Uttrapadesh. E vai falar aqui no Falacarlão. Thank you very much for coming here at Falacarlão. Eu estou muito feliz em Brasileiro e Brasileiro e Brasileiro e Brasileiro e Brasileiro tem muitas coisas assim. Como ele é antes, como tem agricultura, faz mais parte da economia no Brasil, na Índia também. Ele está muito feliz que a Índia e o Brasil tem uma relação cultural muito forte. Eu estou muito feliz sobre isso. Perfeito. E ele fez um discurso aqui enfático. Ele é muito bom no discurso, viu? Você falou que eu gostei do discurso dele. Muita energia no discurso. Ele realmente gostou. Ele gostou de você. Ele gostou de você, 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 de você. Eu gostei do discurso. Eu gostei do discurso. bastante. Agora, a taxa de crescimento de economia em Índia é 7%, maior no mundo. Na Índia, o Terpades, que ele representa, crescendo 11%, maior na Índia. Agora, o Terpades tem bastante oportunidade de investimento em segurança, em defesa, agricultura e para fazer relações culturais entre o Brasil e a Índia. Estou muito feliz aqui e buscando muitos investidores brasileiros para levar para a Índia em fevereiro de 2023. E tem bastante oportunidade para fazer negócios, investimentos entre a Índia e o Brasil e, principalmente, o Terpades que ele representa. Você diga para ele o seguinte, eu trabalhei os últimos 34 anos muito com agricultura e pecuária. E a pecuária brasileira é uma pecuária feita de sangue indiano. A pecuária brasileira, ela só existe porque existe a Índia, porque existe genética que veio da Índia para cá. e, eu vou fazer ação, para fazer uma negociação parceria com india e com o ultraprodeix em essa área de vacas e dinâmicas que tem no Brasil, mas tem bastante oportunidade em informática, farmácia e outros setores também, eu estou muito feliz aqui, estou fazendo tudo negociações. Para lembrar por último, você lembra o seguinte, eu fui criador de gado GIR e fui criador de gado GIR e fui presidente da associação paulista do GIR e paulista é um estado que mais ou menos como se fosse o Tapradesto. Sim. 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 Fala Carlão. Sim. 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 Sim.